Depois que a Taylor Swift lançou o Fearless, Taylor's Version, a pergunta que todo mundo fez foi a seguinte Qual vai ser o próximo álbum a ser regravado e a ser lançado? Até hoje, dia 31 de maio de 2021, não tivemos uma resposta Então eu decidi juntar nesse vídeo todas as dicas, todos os easter eggs, todas as possíveis referências que talvez a Taylor já tenha dado aí pra gente ao longo dos últimos meses indicando qual vai ser o próximo álbum a ser lançado Como eu disse, a resposta ainda não foi dada, ela não revelou, ela não fez o anúncio de qual vai ser a próxima regravação Mas nesse vídeo a gente vai tentar descobrir, vai tentar ver quais teorias e indícios fazem sentido Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube E a Taylor é o meu principal assunto, ela é a minha cantora favorita Tem muitos vídeos sobre ela aqui Então já aproveita e se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito Vamos lá então O Fearless, ele foi o primeiro álbum a ser lançado, dos seis que a Taylor tem pra lançar aí ao longo do próximo ano Mas essa decisão foi bastante comercial Começar pelo Fearless fez bastante sentido comercialmente Já que nesse álbum a gente tem alguns dos maiores sucessos da carreira da Taylor A gente tem o Love Story e o Belong With Me, por exemplo, né, entre outras músicas Essas duas músicas particularmente são músicas que devem ter muitos pedidos pra usos comerciais Pra anúncios, pra publicidade, pra trilha sonora de filmes e séries e coisas variadas Então fazia sentido que a Taylor lançasse esse álbum primeiro Além disso, também foi o primeiro álbum of the year que ela ganhou no Grammy E aí, considerando isso, faria total sentido que o próximo álbum que ela regravaria e lançaria Seria o 1989 Que é o quinto álbum da carreira dela Foi o segundo álbum of the year, o segundo prêmio de álbum do ano que ela ganhou no Grammy E é um outro álbum que tem músicas muito conhecidas Tem grandes hits Músicas que também devem ter vários pedidos pra uso comercial Como, por exemplo, Shake It Off, Blank Space, Wildest Dreams E as primeiras dicas que a gente teve de um próximo relançamento Indicavam pro 1989 No dia 12 de março, antes mesmo do lançamento do Fearless A Taylor anunciou que Wildest Dreams, na nova versão, na Taylor's version Estaria presente no filme Spirit, o Indomável Esse filme, ele teve o seu trailer liberado E no trailer a gente escutava alguns trechos de Wildest Dreams, na nova versão Esse filme, ele tem estreia prevista pro dia 4 de junho Já agora, no fim da semana Então, a teoria é de que essa faixa, pelo menos, tivesse sido lançada até o lançamento do filme Até agora, no momento que esse vídeo tá saindo No dia 31 A faixa não foi lançada Mas, seria muito possível que ela fosse lançada, por exemplo, no dia 3 Agora, no dia 3 de junho Antecedendo o lançamento do filme Faria, realmente, total sentido E aí, a gente poderia esperar, talvez, o álbum pra julho Ou até pra agosto Dando dois meses de diferença Assim como foi no Fearless A gente teve dois meses entre o lançamento de Love Story E o lançamento do álbum Tudo se encaixaria muito bem Além disso, existiram alguns indícios Que apontavam também para o 1989 Como o próximo álbum a ser lançado O mais forte deles Veio numa entrevista que a Taylor deu pro Stephen Colbert Pra divulgar o Fearless Taylor's Version Nessa entrevista, eles conversavam de brincadeira Sobre a faixa Rei Stephen ter sido escrita sobre o Stephen Colbert Claro que não foi, era só uma brincadeira entre os dois Nessa entrevista, a Taylor mostrou um mood board Também de brincadeira Com várias fotos do Stephen Colbert A primeira foto que aparece nesse mood board É uma foto do Stephen em 1989 1989 Também no mood board tem uma foto de uma pomba Que é um elemento visual muito forte na era 1989 Nessa mesma entrevista, a Taylor mencionou o álbum 1989 E a faixa Shake It Off diretamente Ela mencionou essas duas coisas Ela também mencionou o livro Dark Visions Do Stephen King Com o George R. Martin e com o Dan Simons Que foi lançado em 1989 Além disso, existe uma outra teoria Que também a gente não consegue exatamente confirmar a veracidade Mas a Taylor tem feito uns posts nos stories dela do Instagram Pra divulgar os álbuns que ela lançou O Evermore, os capítulos do Fearless Taylor's Version E alguns fãs colaram essas fotos que ela usou nesses stories Na capa do 1989, na capa original E aparentemente essas fotos de fato se encaixam na capa do álbum Tá aparecendo aí pra vocês Espero que tenha feito sentido Mas elas foram coladas no meio da capa do álbum mesmo E o fundo parece se encaixar na capa do 1989 Não sabemos se isso foi só um surto coletivo de alguns fãs Ou se é real Esses foram os principais indícios referentes ao 1989 As minhas apostas estavam muito certas de que esse seria o próximo álbum Pra mim o indício principal é a gente já ter tido uma prévia de Wildest Dreams Sendo que a gente não teve mais prévia de nenhuma outra música De nenhuma outra era Só de Wildest Dreams Que é uma faixa do 1989 E também por toda a questão comercial que eu já comentei É óbvio que a Taylor tem o interesse De lançar primeiro as faixas que mais recebem pedidos pra uso comercial Já que ela tem negado vários pedidos de uso comercial Porque parte do lucro vai pros executivos Que são donos das masters originais dela Incluindo o Scooter Brown Então eu tava 100% comprando a ideia de que o próximo álbum seria o 1989 Inclusive ainda não descartei Ainda é a minha maior aposta Mas a Taylor também deu alguns outros indícios Relacionados a outros dois álbuns Quando o Fearless alcançou o primeiro lugar na Billboard 200 A Taylor fez um tweet Onde ela disse que tava passando o dia todo no estúdio Gravando o próximo álbum O próximo relançamento E nesse tweet ela colocou três emojis Três mãozinhas de agradecimento, de oração A gente sabe que a Taylor é sim bem surtada na hora de dar teorias e dicas Então foi bem fácil que as pessoas associarem esse tweet ao Speak Now Que é o terceiro álbum da carreira dela Por conta dos três emojis Além disso, ela fez alguns outros tweets usando três emojis O próximo tweet que ela fez em seguida também tinha três emojis Fora isso, a gente tem o fato de que a faixa Last Kiss fala sobre o dia 9 de julho Então a Taylor poderia aproveitar essa brincadeira Ter uma música que fala sobre o dia 9 de julho Pra lançar ou a faixa Last Kiss ou o próprio álbum Vale lembrar que o dia 9 de julho, esse ano, cai numa sexta-feira Que é o dia oficial de lançamentos musicais Isso seria muito possível Faria muito sentido Além disso, os capítulos do Fearless que foram lançados Ela lançou alguns capítulos com algumas faixas do Fearless Como ela fez com o Folclore, como ela fez com o Evermore Esses capítulos tiveram fotos de capa que lembram a Ares Pequinal Tivemos uma capa com vestido roxo, tivemos uma capa com vestido vermelho Que são duas cores bem fortes Num estilo de visual mesmo Que remetem muito ao Speak Now Quando a Taylor foi divulgar nos stories dela o álbum da Girl in Red Que inclusive é um ótimo álbum Ela foi panfletar esse álbum nas redes sociais dela Ela escreveu a frase Drop everything now e vai ouvir o álbum da Girl in Red If I can make it go quiet E drop everything now é uma frase icônica da faixa Speak Now Mais um indício ali Por último, a Taylor ganhou um prêmio de álbum pop do ano No iHeart Radio Awards Essa semana, recentemente Na semana passada, no caso E ela gravou um vídeo de agradecimento Onde ela estava usando um chroma key Ela estava num fundo verde E aí colocaram uma foto de um estúdio atrás dela na edição Ela fez isso por questões de privacidade Mas claro, as pessoas foram tentar encontrar essa foto na internet E acharam a foto num banco de imagens Onde você pode comprar as fotos pra utilizá-las E essa foto, ela tem como data Ela aparece no Google com a data 17 de junho de 2010 17 de junho tá quase chegando Então poderia indicar que no 17 de junho alguma coisa vai acontecer Talvez a gente tenha aí algum anúncio vindo nessa data E aí o ano de 2010 É o ano em que o álbum Speak Now foi lançado Então, de novo Pode ser que isso seja um indício Pode sim ser que seja só uma coincidência Como vocês sabem, a gente sempre fica procurando teorias e explicações Em absolutamente tudo que a Taylor faz Porque ela criou a gente pra ser assim Mas a gente tem que lembrar que algumas coisas acabam de fato sendo dicas E outras não Resta saber o que é e o que não é Normalmente a gente só compreende todas as dicas depois Quando os lançamentos são feitos Essas foram as dicas Esses foram os indícios referentes ao Speak Now E aí a gente teve alguns poucos indícios também referentes ao Red O iHeartRadio Awards, nessa semana passada, fez um tweet referenciando o Red Eles postaram uma foto da Taylor no tapete vermelho em 2019 E eles escreveram assim Caso você tenha esquecido, Taylor Swift colocou o vermelho, Red, em letras maiúsculas No tapete vermelho em 2019 E eles fizeram um post também no Instagram usando as mesmas fotos E colocaram de legenda que a Taylor sempre traz o Red pro tapete vermelho Algo nesse sentido Isso foi confuso porque o look dela nesse tapete vermelho de 2019 Que foram as fotos que o tweet usou, que o post no Instagram usou O look dela não é vermelho O look dela é tipo rosa com os brilhos Não tem nada de vermelho ali Só o tapete que é vermelho mesmo Então não entendi muito qual foi o objetivo desse tweet Será que o iHeartRadio Awards estaria de alguma forma dando algum indício pra gente? Será que eles sabem qual vai ser o próximo álbum a ser lançado? Não sei Mas acho que uma coisa muito forte pra gente em referência ao Red foram algumas fotos que a Taylor postou com uma identidade visual Com estilo visual que remetem a essa era A gente teve essa foto que vocês estão vendo nesse momento Que ela postou no dia do Breach Awards Que ela tá com um look que talvez se remeta mais à era 1989 Mas a vibe da foto, o cabelo, o filtro tem tudo a ver com a era Red A Taylor também fez um post mais recentemente pra divulgar o lançamento do vinil do Evermore E ela incluiu nesse post fotos segurando o vinil deitada na grama Em poses bem parecidas com fotos que ela fez pro photoshoot, pro ensaio fotográfico do Red lá em 2012 Claro, isso não passou despercebido As pessoas já linkaram isso aí como uma possível dica E além disso, nesse post que ela fez essa semana Ela colocou na legenda que você poderia conseguir o álbum na sua favorite indie record store Na sua loja indie de discos favorita Favorite indie record that's much cooler than mine É uma frase da faixa We are never ever getting back together Será que existe alguma coisa aí por trás? Possivelmente A Taylor também, na semana do Breach Awards, fez um post no Instagram dela E acho que foi pro Twitter também Com fotos dela com a Maisie Williams Com a Olivia Rodrigo E com a Griffey E a legenda dessas fotos era I got a list of names And yours is in Três pontinhos Glittery gel pen With hearts drawn around it Então essa primeira frase de I got a list of names And yours is in Eu tenho uma lista de nomes e os seus estão em É uma frase da faixa Look What You May Me Do Do Reputation Reputation a gente sabe que não vai ser lançado tão cedo Porque ele não pode ser regravado ainda Então nada a ver com o Reputation aqui E aí o restante da frase é falando que o nome delas estava na lista dela Com glitter de gel E com corações desenhados ao redor Só que se a gente pensar na frase I got a list of names And yours is in A próxima frase da música A próxima palavra da música É red Seria um indício De que O red vai ser o próximo álbum Seria uma dica Nunca dá pra saber com a Taylor Swift Eu acho que Essas são as principais referências Que eu encontrei Ao longo dos últimos meses Eu sei que não foram as únicas Eu sei que algumas pessoas têm algumas teorias Mais profundas em relação a algumas coisas que a Taylor postou ou falou Mas eu acho que Essas outras teorias que eu vi por aí Você precisa se esforçar bastante pra pegar as referências E pode ser que a gente tenha Lido muito mais do que realmente foi escrito Que a gente tenha interpretado muito além Do que tinha sido a intenção inicial Então eu decidi juntar nesse vídeo aqui As principais referências As referências que eu tinha mais certeza Além desses três álbuns 1989, Speak Now e Ready A gente tem o Debut Que também pode ser lançado O Reputation vai ficar só pro final de 2022 Em relação ao álbum Debut Ao álbum de estreia A gente não teve nenhum indício claro Se a Taylor deu algum indício A gente perdeu esse indício Mas Vai que ela deu vários indícios de outras coisas Quando na verdade Ela só não deu indício do álbum Que ela de fato ia lançar Não sei Eu confesso pra vocês que sim Fiquei um pouco confusa Com esse tanto de referências Com esse tanto de possíveis teorias Possíveis easter eggs Possíveis dicas Mas eu ainda aposto No 1989 Como eu disse Comercialmente faz mais sentido E a gente tem o Wildest Dreams Já tendo sido liberada De alguma forma Já tendo alguns trechinhos Dessa faixa Pra gente escutar No trailer de Spirit Então as minhas fichas Ainda estão no 1989 É muito possível Que o anúncio do próximo álbum Venha muito em breve A gente achou que ia vir em maio E não veio E eu acho que de junho Não passa Por isso que eu já quis postar Esse vídeo O quanto antes Pra vocês Porque senão Ele ia ficar Datado Talvez muito rápido Me digam nos comentários Qual é a aposta de vocês Qual álbum Vocês acham Que vai ser lançado Primeiro 1989 Speak now Already Qual desses três Ou ainda se você tiver Uma grande teoria Sobre o debut Compartilha aqui embaixo Se eu perdi Algum easter egg Alguma referência Alguma dica importante Que vocês acham Que faz sentido Também escrevam aqui embaixo Pra gente ir conversando Teorizando E tentando descobrir Qual é o próximo passo De Taylor Swift Eu espero que vocês tenham gostado De relembrar as dicas Que a gente teve aí Ao longo dos últimos dois meses E vocês já sabem Que quando tivermos Um próximo lançamento Eu vou estar aqui Pra falar sobre ele Pra escutar o álbum Com vocês As músicas também Vou estar sempre aqui Não percam os próximos vídeos Ativem o sininho Pra receber as minhas notificações Porque o YouTube Não tá entregando direito E é isso Um beijo muito grande E até talvez O fim da semana Se algumas das teorias Que estão rodando Por aí na internet Ferem verdadeiras E aí E aí E aí